Antes do encontro com os acolhidos, toda a coordenação da Pastoral dos Moradores em Situação de Rua tiveram um momento de apresentação com o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto, que foi convidado a participar desse momento de reflexão. Durante esse tempo longo e doloroso de pandemia, graças a Deus a igreja nunca esteve distante do povo de rua. Tem sido uma constante os encontros, lives, momentos de teleconferência e também de proximidade física com o pessoal de rua, seja na casa de Alcesana, que é como referencial, seja também pela preocupação quer com alojamento, quer com alimentação. Estava se pedindo a Organização Mundial de Saúde, o governo do estado, a prefeitura, que ficasse em casa, todo mundo ficasse em casa e quem não tinha casa, o pessoal de rua, como é que poderiam ficar em casa? Então, foi aí que nós, da equipe de coordenação da Pastoral de Rua, pensamos de procurar o governo do estado, que temos mais acesso, de nos emprestar um colégio para poder ficar pessoal de rua acolhido, abrigado. E por isso, eles nos propuseram para a gente esse colégio, a Nicota Bulamac, para a gente poder acolher as pessoas em situação de rua. Desde o início da pandemia, que a Pastoral vem fazendo esse trabalho de acolhimento, ajudando quem muito precisa de um abrigo, alimentação, roupas e, principalmente, uma palavra de fé e esperança. Aqui, no abrigo do pastor, a gente faz muitas coisas, a gente faz a nossa lototerapia, tem o apoio deles aqui, a gente faz atesanato e essa casa aqui, eu tenho que dizer que é a segunda casa que eu tenho, porque eu sou daqui de Teresina, é outra família que eu tenho, porque quando eu sou uma pessoa que às vezes fica em situação de rua, mas eles me abraçam aqui com amor e carinho. O abrigo da Pastoral dos Moradores em situação de rua acolhe pelo menos 21 pessoas nessa escola. Diariamente, eles têm momentos como esse, de acolhimento, conversação, reflexão e orações, além de receberem outros tipos de atendimento por profissionais que fazem um trabalho 100% voluntário. Os acolhidos recebem, além da alimentação, vestimenta, material de higiene, que é o básico para eles poderem estar aqui, também tem roupa de cama, colchão para dormir, eles também têm uma assistência social, também tem tratamento médico, também tem um atendimento psicológico. As pessoas também podem ajudar, com doações de alimentos e outros artigos. Na rua Anílio de Abreu, 702, Centro-Sul, nós recebemos as doações para poder manter, não só os pessoal aqui em situação de rua no abrigo, no bairro Macaúma, mas também mandamos para casas terapêuticas que não têm apoio de governo, que facilitam muito o acolhimento de pessoas em situação de rua. Recompensado e grato pela oportunidade, o Rafael deixou um recado de agradecimento. Padre João Paulo e seu bispo Dom Jacinto de Andrade, vocês são pessoas responsáveis, imediatistas, pacientes, amorosos, benevolentes, humildes, solidários, cativos, pacificadores e conscientes de tudo aquilo que a gente faz aqui dentro. Eu sei que Jesus Cristo, ele veio para todos nós, mas vocês também fazem esse Jesus entrar dentro de nós, através das palavras, do conforto.